Há o raio caindo aí duas vezes no mesmo lugar. Tem gente que fala, é improvável, é difícil, hein? Mas tem hora que acontece. Um ciclista fraturou a perna após ser derrubado por um fio solto. Esse é um caso. Foi uma caminhonete que derrubou o fio um dia antes, ao bater no poste. Esses acidentes aconteceram lá em Espera Feliz, na zona da Mata Mineira. Eu mostro pra você agora na tela do alerta. Olhe para os carros que estão descendo a rua 7 de setembro em Espera Feliz. O motorista perde o controle da direção, bate com a lateral da caminhonete no poste, que tomba parcialmente e deixa os cabos pendurados. O motorista não ficou ferido, segundo o registro da ocorrência. Ele tinha sintomas de embriaguez. A batida foi às 11h30 da noite do último domingo. Segundo a CEMIG, uma equipe esteve no local ainda na madrugada para eliminar os riscos de choques elétricos. À tarde, foi preciso interromper o fornecimento de energia para a substituição do poste. O trabalho foi concluído à noite. Antes da conclusão pela concessionária de energia, um outro acidente foi registrado na mesma rua. Na segunda-feira pela manhã, uma ciclista que estava com equipamentos de segurança aparenta se enroscar com a fiação e cai no chão. Um homem que está no local presta os primeiros socorros à vítima. De acordo com o SAMU, a mulher foi socorrida para o hospital de Espera Feliz, mas foi transferida para o hospital de Carangola, onde permanece internada. A vítima teve fratura na perna. De vez em quando eu mostro para você fio solto, problema de fio solto. O Ruatal tem fio solto. A CEMIG, a companhia de energia, vai lá e resolve o problema, mas existem alguns fios que não são da companhia energética. Tem o fio no poste, mas o poste não é de energia. Precisa verificar qual que é esse fio, qual que é a empresa, a provedora de internet. É cabo de telefonia, tem que entender o que é. Esse cabo aí estava solto, a ciclista passando no local, acabou caindo fratura exposta. Olha que coisa. É realmente inusitado. O que eu faria para você, um raio cair no mesmo local duas vezes, é raridade? Depende. Nesse caso aí, caiu duas vezes. Não entendi também como é que esse motorista perdeu o controle da direção ali. Estranho, né? Parece que ele derrapa sozinho ali. Falta para cartão. Mas aí você vê que depois desse problema, bateu no poste, teve aí a Simic, teve que comparecer para também desergenizar, que é uma palavra difícil de se falar no português. E a mulher passou aí. Olha aí que situação. Não dá para ver. A verdade é essa. Por isso que é complicado. Tem essas campanhas, por exemplo, de linha, né? O pessoal que solta pipa, concerol, até hoje existe isso. Mas não é possível que a pessoa passe de moto e não vê. Não vê, não dá para ver. É um fio pequeno, fio fino, como esse, por exemplo. A menina passando de bike, acabou não observando. Se enroscou, se atrapalhou todo ali. Acabou batendo, caindo ao chão. E, infelizmente, teve uma fratura exposta. E complicado também, porque a gente vê também... É isso que eu fico preocupado. Fica uma sensação assim, parece que uma... Eu vou falar aqui a palavra aqui. Se o pessoal não gostar, me desculpe. Um pouquinho de perfeccionismo no trabalho, na execução do trabalho. Tem um fiozinho ali. O fio não é meu não, mas acho que eu vou pegar esse fio. Vou puxar para evitar um outro acidente. Eu acho que daria para fazer um recolhimento, mas não é da minha competência. Estou só comentando aqui. Acabou acontecendo um acidente. Alguém viu esse fio. Eu não vou colocar a mão. Você também não pode colocar a mão. Você sabe. Você está energizado. Se passa ali uma quantidade de volts ali, é complicado. Mas, você vendo aí... Olha aí. Agora, o problema que vai ter de reabilitação, fisioterapia... Só quem passou por isso, meu amigo, é que sabe. Se for autônomo, vai ficar esse tempo todo aí sem chegar lá. Olha a comidinha lá. Quem vai levar a comida para ela? Ninguém vai levar. A verdade é essa. E é por isso que é perigoso. Você vê fio solto. Tem que denunciar. Chama a companhia de energia elétrica. Tem um fio solto aqui. Por gentileza, verifica. E essa companhia também tem que, olha, isso aqui não é o fio nosso, mas identificar de quem que é o fio para acontecer aí um tipo de trabalho mais eficaz, para evitar esse tipo de acidente como aconteceu esse lá em Espera Feliz. Sobrou que nem giló na janta. Aí é complicado. E aí quem vai pagar o pato? A menina que não tinha nada a ver com a história.